Não é eu. Eu faço. Não, tudo bem, eu faço. É na não sei quanto do take 39. Mentira. Gravar. É só não gravar a cor. Não, só que eu sou burro com o take 4, tipo... Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha pra vocês de uma paleta sensacional que eu ganhei de Natal, ver a irmã da minha cunhada. Eu achei ela muito legal, então eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês. Ela é uma paleta da Victoria's Secret e quem quiser ver a resenha, continua assistindo o vídeo, ó. A paleta é essa aqui, gigantesca. Vocês vão se apavorar, tá? Mas eu não vou estar andando com isso aqui pra se empobrar. É, em verão. A mágica é o que ela faz. Essa aqui é a Glam & Go Portable Makeup Palette. Ela é sexy, sexy, perfect. Ela vem com 11 sombras, um... um negocinho assim, porto-portátil, pra levar sombra. Tem 3 blushes, um bronzer, 2 lápis de olho, 3 gloss e um aplicador. Então, vamos até... maior que na cabeça. Ela é assim. Ela vem com 4 quartetas de sombra e vem 3 blushes e um bronzer. Aqui desse lado, ela tem os tutoriais de cada paleta, com cada blush ou bronzer. Então, aqui vem o coisinha. Deixa eu mostrar. Por parte. Esse aqui é o... a paletinha pequenininha pra você carregar a sua sombra. Então, você depota dali e bota aqui. Ela vem com um espacinho pra colocar o parteto, um espacinho pra colocar um blush ou bronzer. Aqui pra botar o aplicador. E aqui um espacinho pra botar um lápis de olho. E 2 gloss. E ela vem com o espelho. Então, é assim. Eu vou montar agora, pra vocês verem como é que ela anda. E vou mostrar as sombras mais de pertinho pra vocês. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês a paleta. Ela é de ímã, aqui do lado. E abrindo aqui, tem os... que é The Look que eu falei pra vocês. Não tem os nomes das cores, tá? Eu não sei onde é que tá. Então, aqui embaixo tem os blushes. 3 blushes e um bronzer. Que é esse aqui mais escuro. Aqui tem os 3 glosses e os 2 lápis de olho. Tem um lápis de olho que é o marrom. Que é esse aqui. Vou passar aqui pra vocês verem. Ele é bem pigmentado. Essa cor aqui. Esse aqui é... Opa! Esse é o marrom. Tem o preto. Esse é o preto. Ele é bem pigmentado também. Ó. Aí... Tem esse gloss aqui que é meio cor de boca. Ele é bem sutil. Ele tá aqui, ó. Não sei se tá... Opa! Ele tá aqui embaixo. Não sei se tá dando pra enxergar aí. Tem esse aqui que é um rosinha clarinho. Ó. O fundo dele é mais rosa, mas ele parece ser a mesma cor que o outro que eu passei na... É esse aqui. E o último é esse rosa bem escurão aqui. E... Esse aqui dá pra ver bem... Ele é bem rosa. É bonito. Agora eu vou mostrar o suave das sombras. Depois eu vou montar ela aqui pra vocês verem como é que fica. Eu vou mostrar primeiro dessa paleta de sombras roxas aqui. Entendeu? Uhum. São essas quatro cores. Agora eu vou mostrar desse segundo aqui. Que é esse com marrom. São essas aqui. Esse aqui eu não sei se... Esse aqui eu não sei se tá dando pra ver muito bem. Ele é bem clarinho, bem sutil. Mas eles têm muito boa pigmentação. Essa paleta aqui. Que é a... Smoke. Ó. Essa aqui é um... Bem clarinho. Aí esse preto aqui tá bem bonito. Essas são as outras quatro cores. E agora eu vou mostrar o suave das paleta. Que é essa aqui. Essa aqui e essa aqui são meio parecidas. Só que essa aqui tem um tom mais amarelado que essa. Esse aqui é tipo um preto meio marrom acinzentado. Que eu sei eu. Muita viagem. E esse aqui... Ai eu não consigo. Esse aqui do dedinho lindinho. É aquele azul bonito. Agora vamos passar para os blushes de bronze. Esse aqui é esse primeiro aqui. Debaixo é bem rosa. Ó. Dá pra ver no dedo e aqui na mão. É essa cor aqui. Agora eu vou mostrar esse segundo aqui. Que é um tom mais alaranjado. Ele é bem clarinho aqui na minha mamãe. Parece que eu vou mostrar assim no dedo. Ele é tipo um coral. Não sei se tá dando pra ver aí, vida. Porque ele não é muito forte. É esse coralzinho aqui bem sutilzinho. Bem clarinho. O bronzer. O bronzer eu acho que ele dá pra ver aqui. O bronzer é esse marrom aqui. Que tá dando pra enxergar aí, né? Bem escuro. Bem bonito pra fazer o contorno. E por último. Esse aqui que parece um rosa meio cereja. Meio... Ele é um rosinho bem clarinho também. Provavelmente não vai aparecer aí. Vai aparecer aí. É o que tá bem aqui, ó. Ele é só brilho. Ele não tem muita cor. Então... Ele pode ser usado como iluminador. Digamos. Porque não tem quase nada de cor, né? O que tem mais cor é esse rosa bem rosa aqui. E o bronze aqui é o escurão. E agora eu vou montar a paleta pra vocês verem. Esse kit aqui é bom. Porque às vezes, pra viajar, é legal levar essa paleta aqui. E aí você pode montar ela como você quiser. Por exemplo, eu vou pegar o bronzer aqui. Colocar a partidinha do bronzer. Não reparem na minha unha, tá, gente? Por favor, muito obrigada. Vou levar esse quarteto aqui. Vou levar, né? Vou montar com esse quarteto. Aqui. O aplicador é esse aqui. Ele tem uma ponta de sombra fofinho. E tem uma ponta de pincel chanfradinha, assim. Eu vou pôr ele aqui. Por mais que eu não use, né? Levaremos. Vou colocar aqui o lápis. Do esgó. Vou colocar esses dois aqui. E fica assim a paleta. Aí é só fechar. Levar para a sua viagem e ser feliz. Pra tirar, é bem simples, ó. Pra tirar, é só fazer assim, ó. Ele tem aqui esse fundo. Tem um buraquinho aqui. É só você apertar aqui. É só você apertar. Colocar a mão embaixo. Aqui ele sai fofinho e fofinho. Outra mesma coisa. Apertar. E deu. Então é isso, meu amor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Eu achei essa paleta sensacional. Ela é muito legal. Super diferente. Então é uma ótima dica de presente. Pra quem, às vezes, não sabe o que dá. Eu ganhei deles. Eles compraram lá em Ribeira. Não sei se vocês conhecem. Eu já fiz vídeo de comprinhas aqui no canal. Então vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. E acho que é isso. Vai ter post no blog com fotos e a resenha da paleta. Vai estar tudo lá no blog. No link que vai estar aqui embaixo. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, só deixar nos comentários. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Que estão aqui no box de informação. Tá bom? Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos. Caligo.